Salve rapaziada, voltando aí com o Detorado de Cyprofilter, vamos junto aí, até o final desse jogo, hein o número se ativa com a palma de la mano, deve seguir ao vigilante e deixar que abra a celda, se te veem, não podras entrar tem uma unidade de evacuación lista, bem mais uma fase tem que usar Stealth galera, essas fases de Stealth é o aço e aí sério que esse bug vai me atrapalhar mesmo a gente vai me atrapalhar mesmo é mas não sei o que é pra fazer, não sei se não pode matar ele caramba, o cara tá vindo aqui a bruxa que é demais Jesus não me mates relájate, não te vai a doler te pagaré, quanto queres? gracias a Deus cállate e camina, o tenho dale 30 segundos para desvelar o emplazamento dos ordenadores e matá-lo um momento, não o entiendes, não, não milhas de pessoas foram mortas por sua culpa, Fagan 20 segundos não, não o entiendes se acabou, onde estão os ordenadores? em um silo soviético, abandonou em Kazajistão bajo um viejo almacén, de acordo, de acordo recebido recebido, tenho uma força de ataque lista para entrar ve ao ponto de evacuação, enviará uma unidade de rescate e Fagan? lévalo contigo vamos espera, deixe-me livre tu companheira está viva lian, mientes, vamos vive o cara falou que a companheira Shang está livre e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.